Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não posso ir perto de igrejas. Perereca! Escolas primárias. Sêmen! Pega sêmen! Quase a lugar nenhum. Peito! Vibrador! Feitão! Feitão! Bundão! Seu bundão! Eu acho que vou ligar o ar-condicionado e fechar o vidro. Está muito calor, né? E... Eu acho melhor me levar para casa, né? Não. Eu tive uma ideia. Eu estou nervosa. Tem muita gente aqui. Fica frio. É isso aí. Ele estava na boa ali. E o que você acha desse outro time? Moção! É isso mesmo. E o batedor deles? Para de enrolar. Manda ver, cara. Bundão! Bundão! É! Bundão! A gente precisa de um jogador de verdade. Esse outro time é um bando de bichinhas metidas. Rabo! Rabo! Aê! Mandaram pra fora? Seu limão! Peipizão! 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 Peipizão!